A comunidade intermunicipal dedicou especial atenção à evocação neste quadro comunitário, considerando uma prioridade, disponibilizando por isso cerca de 6 milhões de euros para que os objetivos sejam atingidos. Daí a importância deste encontro, que abordou o tema equipas multidisciplinares, parcerias para o sucesso escolar. Por isso eu penso que é um momento importante hoje, porque nós, como eu disse na minha apresentação, tivemos um conjunto, quando candidatamos os cerca de 6 milhões de euros para financiar o projeto, achamos que a educação era de facto prioritária para todo o território e terras de trás dos mundos, priorizando, pusemos um conjunto de metas que queremos atingir no final deste projeto e é, no fundo, a meio do projeto, fazer esta avaliação para ver qual é o posicionamento neste momento para cumprir estas metas que nós nos propusemos quando idealizamos este projeto. Esta ação está a ser implementada nos 9 municípios da comunidade intermunicipal. Em Mugadouro é mais um dos que a educação é importante, tentando descer os níveis de insucesso escolar. Claro que para já ainda não se fazem sentir, estamos ainda no início jovem deste projeto, estamos com cerca de um ano de projeto, por isso mesmo penso que os frutos vamos colhendo à medida que o projeto vai avançando. Agora, vamos esperar, eu desejo acima de tudo que este projeto, não só no Conselho de Mugadouro, mas também nos outros 9 que fazem parte, que tenha acima de tudo aquele sucesso escolar que nós pretendemos. Este projeto começou a ser implementado há cerca de um ano e pretende criar soluções para o insucesso escolar, tendo uma equipa multidisciplinar em cada município, a trabalhar de perto com os alunos, querendo mudar a visão destes estudantes, que apresentam baixos níveis de sucesso escolar. Temos um conjunto de 37 técnicos, oriundos de várias áreas, desde as educadoras sociais, as assistentes sociais, o grosso são psicólogos, temos professores também, temos sociólogos, temos técnicos de informática, e depois temos coordenadores, cada município, que são 9, tem um coordenador municipal, afeto ao projeto também, normalmente, ou da área de educação ou da área social. As equipas fazem dois tipos de trabalho, um trabalho preventivo, nas idades mais precoces, o pré-escolar, no primeiro ciclo, vão agora aplicar o programa do Sarilhos do Amarelo, no âmbito do mentor, e fazem um trabalho já mais remediativo, nos jovens já com o insucesso acumulado, no sentido também de tentar perceber o que é que leva, o que é que conduz a esse abandono, e tentar, portanto, arranjar soluções com eles. O que nos dizem as escolas, é que efetivamente já conseguiram estabelecer relações de empatia, as famílias aderem, os jovens aderem, e estão a começar a ter outra postura perante a vida escolar. Este encontro teve como parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e a Estrutura Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Este trabalho vai continuar até 2021, fazendo com que os mais jovens concluam o processo escolar com sucessos.